Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios, hoje vamos visitar a fábrica da Stettler que fica na Alemanha e descobrir como a sua borracha é fabricada. Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. A Stettler foi fundada em 1835 e é uma das maiores empresas de produtos para a papelaria do mundo. Possui mais de 2.300 funcionários e está presente em cerca de 26 países, inclusive no Brasil. Também gravamos um vídeo onde explicamos como o lápis é feito. Se quiser saber é só clicar no card logo acima. Vamos conhecer as matérias primas que são utilizadas. Plástico, calcário, agente gelificante, pedra pomes, pigmento branco e pigmento azul. E este é o produto final, com uma ponta branca e outra azul. O lado branco apaga escritas feitas a lápis grafite. Já a parte azul apaga rabiscos feitos com a caneta esferográfica. É aqui que os materiais para o lado azul é mesclado. Existe uma receita a ser seguida. Para apagar a tinta da caneta esferográfica, este lado deve estar mais áspero. A cor azul tem apenas a função de diferenciar da cor branca. Esses componentes devem estar bem misturados. E para isso, um batedor é utilizado. A mistura é então carregada num funil para a extrusora. A extrusora pressiona no canhão. Se quiser saber como funciona o processo de extrusão, o Hulk explica direitinho no vídeo que vou deixar no card logo acima. Aqui vemos a borracha azul em estado líquido. O mesmo com o lado branco. E aqui é o que sai da máquina. Mas como isso acontece? Por dentro da extrusora, a borracha em estado líquido forma uma pasta grossa, que é cuidadosamente aquecida. Este aquecimento faz com que a pasta fique gelatinosa e, passando pela matriz, sua forma fica retangular. O lado branco deve ser unido com o azul no tempo certo. Se estiverem muito rígidos, os lados não irão se grudar. Se estiverem moles demais, as cores correntes irão se misturar. Por isso, uma das variantes mais importantes é a temperatura correta. E é um dos grandes segredos da indústria. Qualquer alteração nela, a borracha sairá defeituosa. Nesta matriz, a fábrica estampa o seu logotipo. O produto ainda está quente neste estágio. Por isso, a água é usada para o seu resfriamento. Potentes ventiladores sopram a água da borracha. O equipamento de corte pneumático corta a borracha na medida correta. Suas lâminas devem ser trocadas a cada 4 horas para que o corte seja bem preciso. Partindo para o fim, elas são transportadas por esteira para serem encapadas. Apenas nesta máquina, são produzidas cerca de 100 kg de borrachas por hora. São cerca de 110 mil peças por dia. Gostou deste conteúdo? Então aproveita para indicar para seus amigos. Queremos ouvir sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Obrigado por ter chegado até aqui. Não deixe de nos seguir e curtir este vídeo. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal. E aí Tchau, tchau.